Jeca total deve ser Jeca, tá tudo presente, passado Representante da gente no Senado, em plena sessão Defendendo um projeto que eleva o teto, salarial no sertão Jeca total deve ser Jeca, tá tudo presente, curado Representante da gente na sala da fronte da televisão Assistindo Gabriela viver tantas cores Dores da emancipação Jeca total deve ser Jeca, tá tudo presente, querido Representante da gente no olhinho da imaginação Imaginacionando o que seria a criação de um ditado, um dito popular Mito da mitologia brasileira Jeca total Jeca total deve ser Jeca, tá tudo o tempo perdido Interessante a maneira do tempo ter perdição Quer dizer se perdeu no correr do correr da história Glória, decadência, memória Era de aquários ou mera ilusão Jeca total deve ser Jeca, tá tudo o Jorge e Salomão Jeca total Jeca total deve ser Jeca, tá tudo o Jorge e Salomão Jeca Total, Jeca Tatu, Jeca Total, Jeca Tatu Jeca Tatu, Jeca Total, Jeca Tatu, Jeca Total Jeca Total deve ser Jeca Tatu presente Jeca Total, Jeca Total, Jeca Total Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, seu mar, suas praias sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanapara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vem samba Seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos nós à terra Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, seu mar, suas praias sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Brasso abertos sobre a Guanapara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vem samba Seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos nós à terra uh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A mim só, Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comigo, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo nu, junta o seu corpo nu Vamos fugir Outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de reggae Tô cansado de esperar, que você me carregue Pra onde quer que você vá, que você me carregue Onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente... Marina, 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 você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu Já me aborreci Desculpe, Marina, Marina, mas eu tô de mal Eu tô de mal com você Marina, 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 você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto Que eu gosto, que eu gosto E que é só meu Marina, você já é bonita Com que Deus me deu Deu, deu, ah Já me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Ah, 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 ah Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, morena, Marina Mas eu tô, oh, de mal Eu tô de mal com você Eu tô de mal Eu tô, oh, de mal com você Eu tô, oh, de mal Tô, oh Marina, de mal Eu tô de mal com você Marina, Marina Eu tô de mal com você Eu tô de mal, eu tô de mal com você Marina, eu tô de mal com você Eu tô de mal, eu tô de mal com você Eu tô de mal, eu tô de mal com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Furtigados pela chuva e pelo eterno vento Água mole, pedra dura Tanto bate que não restará nem pensamento Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai-me, ó pai, o que eu ainda não sei Mãe senhora do perpétuo, socorrei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Pensamento Mesmo o fundamento singular do ser humano De um momento um para o outro Poderá não mais fundar nem gregos nem baianos Mães zelosas, mais corujas Vejam como as águas de repente ficam sujas Não se iludam Não me iludo Tudo agora mesmo pode estar por um segundo Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei Transformai as velhas formas do viver Mãe senhora do perpétuo, socorrei Música 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 Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei Música 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 Eu já andei sem parar Dezessete, léguia Dezessete, léguia e meia Pra ir no forró dançar Ai, 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 ai Ai, ai, eu fui no forró dançar Valeu a pena eu andar Dezessete, léguia e meia Pois a Rocinha tava lá Ai, 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 ai Ai, ai, a Rocinha tava lá Cheguei no forró morrido, em carne e rivas lampada Mas logo fui socorrido, tomando testa lagada E quando Zé Sanfoneiro, gemeu no fórmio baiano Rodei com o rosa o terreiro, roçando em meu coração Rodei com o rosa o terreiro, roçando em meu coração Ai, 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 que tentação Eu já andei sem parar, 17, lego e meia Pra ir no forró dançar Ai, 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 ai Eu fui no forró dançar Valeu a pena eu andar, 17, lego e meia Pois Rosinha tava lá Ai, 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 ai A Rosinha tava lá Cheguei no forró moído, em carne e rivas lampada Mas logo fui socorrido, tomando testa lagada E quando Zé Sanfoneiro, gemeu no fórmio baiano Rodei com o rosa o terreiro, roçando em meu coração Rodei, rodei com o rosa o terreiro, roçando em meu coração Ai, 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 que tentação Eu viajei sem parar, 17, lego e meia Eu viajei sem parar, 17, lego e meia Eu viajei sem parar, 17, lego e meia Eu vou strange sem parar Não desbloquece a gente Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar ... Madal, badal, badal, mandal, hey! Badal, 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 badal! Bandal, 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 bandal Bandal, 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 bandal Bandal que toca um balanço Parecendo polca Bandal, bandal Bandal que toca um balanço Parecendo rumba Um banda, um banda, um Banda, um que é África Que é Báltica Que é Céutica Um banda, América do Sul Banda, um que é vocal Un bailado de todo planeta Um banda, um banda, um Banda, um banda, um banda, um banda Banda, 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 banda Banda, 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 banda Banda, 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 banda Banda pra tocar por aí O Zanzibar Pro negro Zanzibar, barbado e dança Pra ditar o baixo leblom O cariri Pra loura do menáutica dança Banda um, banda um, banda um, banda um, banda um, banda um Banda um, banda um, banda um, banda um Banda um que soa um barato pra qualquer pessoa Um banda pessoa fins Banda um que voa uma asa delta sobre o mundo Um banda sobre patinhas Banda um sofística nas ondas da manhã nascente Um banda, banda feliz Um banda um que voa uma cachoeira desabando Um banda um, banda as miss Banda um, 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 Banda pra tocar por aí No Zanzibar Pro negro Zanzibar Bárbaro dançar Pra agitar o baixo leblom O cariri Cariri Na loura do menal Tica dança Banda um Banda um Banda um Banda um Banda um Banda um No tempo do meu amor Banda um 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 Banda Minha aflição Meu brasileiro, confesso Minha culpa, meu degredo Pão seco de cada dia Tropical, melancolia Negra solidão Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o terceiro mundo Pede a benção e vai dormir Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras Ao canto da Juriti Aqui meu pânico e glória Aqui meu laço e cadeia Conheço bem minha história Começa na lua cheia E termina antes do fim Que é o fim do mundo Que é o fim do mundo Que é o fim do mundo Minha terra tem palmeiras Onde sopra o vento forte Da fome, do medo e muito Principalmente da morte Lele Carolina A bomba explode lá fora Agora que vou temer Ai és, nós temos banana, até pra dar e vender Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Por ser de lá do sertão, lá do cerrado Lá do interior do mato, da caatinga, do rosado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lá, na certa, por isso mesmo Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como o rei desgarrada Nessa multidão boiada, caminhando a esmo Eu quase não sei o fim do mundo Eu quase não sei o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Eu quase não sei o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Eu quase não sei o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Eu quase não sei o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Eu quase não sei o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Eu quase não sei o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Eu quase não sei o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Eu quase não sei o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Eu quase não sei o fim do mundo, aqui é o fim do mundo A CIDADE NO BRASIL